Imagens à mostra. A luta das mulheres por igualdade de direitos no Brasil. Em 1827, meninas são liberadas para frequentarem a escola. Com currículos diferentes dos meninos, as meninas aprendiam as quatro operações, gramática e prendas domésticas. Falar sobre as conquistas do feminismo hoje em dia ainda é um desafio. Imagine então nos anos de 1832. E foi nesse contexto que a autora Nísia Floresta desafiou as tradições e costumes da sociedade brasileira ao publicar seu livro Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Ela foi a primeira mulher no Brasil a denunciar em uma publicação o mito da superioridade do homem e de defender as mulheres como pessoas inteligentes e merecedoras de respeito igualitário. Um reforço para a divulgação da luta das mulheres foi a criação do Jornal das Senhoras em 1852. O Jornal da Boa Companhia foi o primeiro jornal editado e direcionado para as mulheres. No conteúdo informava que as mulheres não deviam se limitar a aprender atividades domésticas. Se a possibilidade de ingressar em espaços de educação fundamental já foi tardia para as mulheres, o acesso às faculdades demorou ainda mais. Somente em 1879 é que as portas das universidades foram abertas à presença feminina no Brasil. Rita Lobato foi a primeira médica formada no Brasil. Quando falamos nas conquistas feministas, muito rapidamente pensamos nas leis de acesso que garantem às mulheres espaços de equidade social. Precisávamos da participação das mulheres na política. Então, em 1910, o primeiro partido político feminino foi criado. 20 anos depois da proclamação da república, nasce o Partido Republicano Feminino como ferramenta de defesa do direito ao voto e emancipação das mulheres na sociedade. Em 1932, as mulheres conquistam o direito ao voto. O sufragio feminino foi garantido pelo primeiro Código Eleitoral Brasileiro, uma vitória da luta das mulheres que, desde a Constituinte de 1891, pleiteavam o direito ao voto. Mas as primeiras eleitoras do Brasil são da cidade natal, no Rio Grande do Norte. O Estado publicou a Lei nº 660, em 25 de outubro de 1927, estabelecendo que não haveria distinção de sexo para o exercício do voto. A fotografia icônica da deputada Carlota Pereira de Queiroz, no plenário da Assembleia Constituinte, em 1934, é um registro histórico e importante para a luta das mulheres pela participação política no Brasil. Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal no Brasil, em 1933, pelo Estado de São Paulo. Antes da Constituição de 1934, o trabalho feminino era definido como o trabalho de meias-forças, inferior e abaixo do trabalho masculino, o que resultava numa discriminação e opressão da massa trabalhadora feminina, que recebia menos e trabalhava nas mesmas funções que os homens. É, essa luta é antiga. A Constituição Federal de 1934 vigorou por pouco tempo, apenas três anos. É considerada a mais democrática, incluindo disposições sobre direitos trabalhistas para as mulheres. Essa é Almerinda Farias Gama, sufragista negra, sindicalista e advogada. A fotografia é do dia 20 de julho de 1933. Ela foi indicada pelo Sindicato das Datilógrafas e Taquígrafas, como delegada sindical. Ela votou na escolha da bancada classista para a Assembleia Nacional Constituinte de 1934, sendo a única representante negra e feminina presente. Do ano de 1934 saltamos para o ano de 1962, mais precisamente para o dia 27 de agosto e criação da Lei nº 4.212, lei que permitiu que mulheres casadas não precisassem mais da autorização do marido para trabalhar. Nós estamos falando do Estatuto da Mulher Casada. A partir de então, elas também passariam a ter direito à herança e à chance de pedir a guarda dos filhos em caso de separação. Imagine só, o cartão de crédito que hoje está presente na vida da maioria das pessoas por muito tempo foi um direito exclusivo dos homens. Até 1974, os bancos queriam ditar como as mulheres gastavam o próprio dinheiro. Mulheres solteiras, casadas ou desquitadas que solicitassem um cartão de crédito ou empréstimo eram obrigadas a levar um homem para assinar o contrato. Somente em 1974 foi aprovada a Lei de Igualdade de Oportunidade de Crédito para que clientes não fossem mais discriminados baseados no gênero ou Estado civil. Até o dia 26 de dezembro de 1977, as mulheres permaneciam legalmente presas aos casamentos, apesar de desquitadas. Somente a partir da Lei nº 6.515 é que o divórcio se tornou uma opção legal no Brasil. Porém, é importante ressaltar que anos após a validação da lei, as mulheres divorciadas permaneciam vistas com maus olhos pela sociedade. Março, mês da mulher. Histórias que a memória não esquece. Quer saber mais? Assista ao próximo vídeo.